Bora jantar? Eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que é saudável e funcional, então eu vou comer de olhos fechados. Mas é uma quiche, não preciso descobrir o que é. Mas certeza que o mais importante é a farinha de grão de bico, de baixíssimo índice de glicêmico, e feito com manteiga ghee, pra ela ficar massinha, podrinha, do jeito que tem que ser uma quiche. Atum conservado em azeite, num vidro, e minha salada com tudo, azeitonas, castanhas, nozes, abacate. E a minha salada com tudo, azeitonas, castanhas, nozes, abacate.